Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus, meus amores. Está aqui minha Rafa, vou mostrando pra vocês minhas plantinhas, falando do amor de Deus, como é grande nosso amor de Deus. Gente, eu estava contando a história, eu vinha contrair essa doença quando eu já tinha meu primeiro filho, homem, depois disso que eu adoeci, tá? Mas eu oro hoje para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou curada. Olha, gente, é muito importante que vocês coloquem a casca do limão ou do laranja no meio das plantas, para que não ajude formiga, tá? Então, mas hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. E aqui em Romanos, em Romanos 9, Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, tá? Está escrito na palavra de Deus. Olha minha plantinha como me vestiu tanto dentro de casa. Está linda. Pois é, então, é como está escrito na palavra de Deus. Seja o que o amor de Deus, né? Não seja fingido. Não seja fingido, gente. Está escrito na palavra de Deus. Pela pouca leitura que eu tenho, que eu não tenho estudo nenhum, mas o que está escrito é isso. Afarte-te do mal, né? E ame uns aos outros, como a ti mesmo. Olha, eu peguei todas as jabuticabas ontem. Está todas cheias de jabuticabas novamente. Então, gente, esse foi o versículo que eu deixei para hoje, mostrando minhas plantinhas. Que eu vou dar uma capinada aqui depois, porque olha como é que está lindo isso aqui. A gente conhece como ela queimou, porque eu soltava muito quente e agora está chovendo. Olha a flor dela. Como que é linda. Vamos, deixa eu pegar nela para vocês verem. Essa aqui é a flor. Tem essas folhas exuberantes, ó. Diz que é a orquídea mais cara que tem. Eu tinha uma torceira daí para os outros. Isso aqui que a gente vai muito nas cachoeiras, né? E acha. Ela é de sombra. Tinha uma torcerona, eu dei para os outros. Mas pensa, estava linda. Cheio de flor, eu dei para os outros. E fiquei com essa mudinha aqui. Plantei ela aqui. Aquela flor ali secou. E essa aqui. E saiu essa folha nova. Saiu outra folha nova aqui. E esse botãozinho, né? Então, é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitia, amo vocês em Cristo Jesus e a paz de Deus.